Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu tô aqui com mais um episódio Nossa incrível série de meu mundo, beleza? Bom, então vamos lá Vamos continuar com essa série que tá Tendo um feedback muito alto, muito da hora Então, obrigado aí a todos vocês Por estarem gostando dessa série assim, diária E é nóis, né? Tem um curprãozão aqui, ó Um curprãozão aqui, ó Querendo me comer Mas galera, vou mostrar pra vocês o resultado final aqui Do nosso farol, beleza? E eu esqueci de pegar hoje o Se a gente pegar o Nosso amigo cachorrinho lá E explorar minha mulher Galera, do último episódio eu vi que vocês reclamaram demais De eu não ter explorado minha mulher Foi mal, né? Eu não lembrei Eu tava tão empolgado com esse farol aqui Que eu nem lembrei do farol, né? E é nóis, vamos quebrar aqui E é nóis, vamos lá, vamos matar a Screeper Não explode não, cara Não explode não, é isso aí E vamos aqui em cima, né? Pra ver como é que ficou o resultado O final dele Ficou bem show, gostei pra caramba do resultado final dele Eu coloquei alguma Em troca Em vez de eu colocar aquelas Aqueles Aquelas coisas assim, né? Eu coloquei esses vidros aqui Deixa eu colocar aqueles gravetinhos lá Eu botei esses vidros Os blocos de vidro E eu achei que ficou bem Mais bonito desse jeito Do que do outro, né? E eu fui colocando assim Só no vermelho, 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 vermelho O bloquinho de De vidro, né? Só que eu não coloquei Porque, não sei Mas é por causa da porta e tal Aí eu achei que não ficava muito bonito não Mas hoje, galera Nossa, tem logo uma aranha zona aqui, ó Querendo meu bife Meu bifão Mas hoje, galera Ai, caraca Tá cheio aqui, hein? Hoje, galera No cartão dos inscritos Eu vou colocar uma pessoa aí Que ela Ela deu o É O É Ela deu A dica pra fazer aí Pera aí Tem uma aranha aqui, ó Ela deu a dica, galera Pra fazer uma Uma visão, né? Uma Uma visão aí Que eu acho que vai ficar até bonito, assim Uma visão pra eu tá Olhando tudo assim Tipo uma Um lugar onde eu possa tá vendo Tipo uma Uma torre de arqueiro Tá ligado? Então, vamos aqui Que o nome dele é o Todd, beleza? Vamos lá Todd Games Beleza É Torre Do arqueiro Beleza Torre do arqueiro Então, valeu aí Mostra o comentário dele aí Valeu aí Todd Por tá Dedicando um pouquinho Do seu tempo aí Ao canal Pra tá falando aí Umas dicas aí Ter pensado e tal Valeu mesmo, tá? Bom, galera É Vamos lá, então Lá no nosso cantinho Cantinho não Lá no nosso Nesse meio que um templo aqui, né? Tá cheio de aranha aqui hoje, hein? E vamos lá naquele Nesse templo aqui, né? Que aqui eu tô fazendo A mais famosa Construção aí Do menino, né? Que ele falou do menino Do menino Do Todd aí, né? Vamos lá E eu acho que ficou bem bonitinho Achei, ficou bem legal Aqui essa nova ideia aqui Deixa eu pegar minhas poções Pegar minhas poções Pegar isso aqui E eu decoro depois, né? Fechar as portas aqui Pra ninguém me atrapalhar Beleza? Ninguém que eu digo mobs, tá, galera? Eita, dou Eita Vamos lá, subindo Vamos subir, vamos subir Vamos subir, subir Beleza Vamos ver se dá pra subir Não dá pra subir Então tá Deixa eu botar aqui mais uma escadinha Opa, beleza Ih, tô morrendo já Beleza Ah, caramba Vou morrer, galera Não tem bifão aqui, não Tem sim Tem um bifão aqui, ó Um cruzão mesmo Não é, tudo bem Eita Tô começando a ficar com Vome Caramba Aí, vamos já Aplicar aqui o shift, galera Pra isso não acontecer, né? Que a gente não cai nenhum bloco Galera, eu vou subir até ali Beleza? Com os blocos Tomara que dê Com certeza não Vai dar, que eu sei Eita, já Agora eu me fude de Bahia Beleza? Beleza Vamos subir Subir aqui Beleza? Vamos subir Vamos subindo E, galera Eu vou subir tudo, né? Aqui Vamos lá Vamos lá Beleza? Deixa eu subir aqui Pra falar com vocês Tem mais aqui? Tem Beleza 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 Isso Tá aí Agora tá ficando legal Quase que eu morro ali Beleza Vamos lá Vamos lá Galera, já tá quase acabando Já tá quase 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 Acabando Eu acho que vai dar sim A madeira Eu acho que vai dar sim Galera, se vocês estiverem Escutando um barulho É de um véio aí, louco Beleza? Eu sempre falo isso nos vídeos Mas é sério E, eu acho que acabou não Falta um bloco só Beleza Deu, deu, deu sim Eu acho Aí vai não dar Vamos lá Deu, 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 deu Acho que deu sim Deu, acho que deu Deu, galera Deu Eu acho Oito Sete Cinco Quatro Beleza Deu sim E agora a gente vai fazer Aqui o topo, beleza? O topo já é um pouquinho mais diferente Que eu vou tá colocando aqui assim, ó E aí eu vou botar assim E não deu toda a madeira, né? Deixa eu ver aqui Que tem alguma coisa Não, não tem Vou ter que ir lá pegar mais madeiras Só que, galera Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Opa Nossa, eu morri Tá Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou Eu vou lá, né? Oi, oi Aqui, ó Meu cachorro Deixa eu Cadê minha cama? Ah, bugou, velho Peraí, que bugou, galera Minha cama aqui Eita Bugou minha cama, galera Que Que isso Que bug, velho Eita Não tá aparecendo minha cama Cama em vizinho, velho Beleza Deixa eu vir aqui, então Acho que daqui a pouco já sai Nós vamos aqui Colocar com o nome dele Que é o Nossa, velho Abrão Beleza Concluído, ok E é minha mulher Lógico, né? Bela Não, não Ela vai morrer Ela vai morrer Não Não vai morrer Ela vai morrer, galera Ela vai morrer Ela vai morrer Ela vai morrer Não Morreu E morreu Ai, caramba Tá bom Depois no próximo episódio Eita Tá bugando tudo, galera No próximo episódio A gente A gente Conserta esse bug aí, né? Bom, então a gente vai catar um pouquinho de madeira Né? Vamos catar um pouquinho de madeira Pra tá fazendo aí A nossa temida Temida Torre aí, beleza? Galera, eu esqueço de arrumar Essa farm Essa farm não Essa Essa Como é que fala? Essa Como é que fala? Uma plantação automática, né? Eu esqueço de De arrumar ela Eu sempre esqueço de já tá arrumando ela aí Né? Vamos pegar aqui meus itens Não vai subir Beleza, beleza Beleza Nossa, ficou lá as madeirinhas, galera Ficou minhas madeirinhas aqui, ó Minhas madeirinhas Ficou tudo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Beleza Então, galera A gente vai pegar aqui, né? Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver se a minha armadura aqui Eu tenho o da velocidade Eu não tenho o da velocidade, galera Mas eu tô com Não, não Tenho sim Tenho sim A posição da velocidade Eu vou usá-la aqui Pra... Eita, da hora Ficou até lagado Vamos lá Uou Vamos lá Eita, galera Tá bugando tudo aqui E... Não, não Aqui foi um creeper mesmo que explodiu Filha da puta De creeper, velho Depois eu arrumo Nem sei como arrumar aquilo ali Tem que ver depois nos vídeos aí Qual eram os nomes que estavam ali Pra eu botar aqui Lá de novo, né? Vamos lá, vamos lá Cadê as... Ah, ali que tá as árvores Beleza, beleza Galera, desculpa Eu não queria tá fazendo vocês verem Essas partes Eu pegando uma deles E tal, assim Mas... O KineMaster bugou Como vocês sabem, né? Ele dá uns bugs aí Às vezes E ele não tá funcionando Pra dar cortes, beleza? Se eu corto O vídeo não funciona Tipo Ele não reseriza, beleza? Ele não renderiza aí Então Não é... Não é culpa minha, beleza? Tá deixando vocês verem Essas coisas assim É culpa do KineMaster Não é briguem com ele Briguem com ele aí Vamos lá Cadê, cadê? Aí que beleza Vamos lá Quebrar mais madeira aqui Beleza? Eu acho que até Ia ser bom, galera Vocês verem Eu pegando madeira e tal Assim Porque vocês falam Que eu não uso hacker, né? Porque Muitas das vezes falaram Que eu usava hacker Nesse... No... Na série, né? Galera, deem dicas aí Eu sempre falo isso nos vídeos Mas é sério Deem dicas aí, galera Pra... De construção Eita, Jão Ó o Virão Super Saiyajin, galera Ó o Virão Super Saiyajin Ó o Virão Super Saiyajin Eita, nós Ai, caramba Tem um Cúrper aqui, galera Tem um Cúrper aqui Tem um Cúrpãozão aqui Tem um Cúrpão Eita... Eita... Beleza Ainda bem A gente já chegou pertinho Da nossa casa Beleza Galera, depois eu reconstruo Essa parte aqui do... 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 Do Cúrpãozão Do Cúrpãozão Do Cúrpãozão Do Cúrpãozão Explodiu bem aqui, ó Viado, viu? Depois eu conserto isso daí Mas agora O... O título do... Da agora daqui É completar aqui A nossa torre, beleza? Galera, vocês viram o mod O outro vídeo Que saiu hoje, beleza? Deem uma olhadinha lá no vídeo Se vocês não deram uma olhada Tá muito show mesmo Com o mod do... O... O... O Orenspawn, beleza? Vai lá, olha lá Deixa seu like lá no vídeo Vou apoiar demais, beleza? Seu like vale demais E dá like aí Ou então... Mentira Tô de graça, galera Tô de graça, tô de graça Tô de graça Vamos lá, vamos lá Eu tenho... Eu tenho também, galera O... A poção de pulo Beleza? Se não der, beleza Não deu Peraí, deixa eu ver Tá, tá de boa, de boa, de boa Tá, então eu vou usar O de pulo Do pulo aqui Beleza Toma Beleza Deixa eu pegar aqui mais... Fazer mais aqui Beleza, beleza Beleza E... Beleza, beleza Acho que já deu Acho que vai dar de boa De boa, de boa mesmo Deixa eu ver Deu seis aqui escadinhas Acho que dá Acho que dá, galera Acho que dá A gente tem que pegar mais recursos Que a gente tá ficando Com muito pouco recurso, galera Tá ficando com muito pouco recurso Beleza Tem que pegar mais recursos lá Vamos já ativar aqui A nossa... Nosso coisa aqui, né E vamos lá, galera Daqui que a gente tava, né Daqui, vamos lá Vamos lá Beleza Vamos lá Eita, não é da mesma madeira, galera Não é da mesma... Ah, eu acho que eu peguei pra lá Essa madeira Muito bem Vai Depois, sei lá Ah, acho que vai ficar até mais bonitinho assim Deixa eu pegar aqui, então A minha... Meu machadão Né, vamos quebrar aqui, ó E a gente contorna, né Acho que vai ficar bem legal assim Desse jeito A gente contorna aqui assim, ó De uma cor E aqui é outra Ó, ficou bem... Maneiro, né Ficou bem louco, eu achei E... E assim, né Eu tenho vidro aqui Tomara que eu tenha vidro, né Ah, não Tenho sim Tenho sim Vai, vai dar sim Vai dar sim, galera Vai dar sim Vai dar sim Aqui, aqui Aqui, aqui E a gente pega os vidrão aqui Os vidrão Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Já dá de boa E aqui, aqui E aqui Beleza Aqui, aqui Não, não, não Machadão aqui Beleza Aqui Aqui, aqui Beleza Estamos acabando já, galera Já estamos acabando aqui E eu acho que vai ficar até bonitinho assim Eu vou fazer aqui, galera Uma espécie de... De lugarzinho pra quando eu subir Eu vim aqui, né Eu tenho um baúzinho aqui guardado comigo também E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui E eu vou botar esse baúzinho aqui Que eu já coloco aqui as flechas Que eu tenho E o arco, beleza Mas é isso, galera Depois eu acabo aqui em cima Aqui no topo, né E é nóis, né Eu acabo acho que com essa... Com esse vidro aqui mesmo, ó Ó lá Com o vidrão aqui mesmo Esse vidro cabuloso A gente vai acabar isso aqui, ó Beleza Beleza, galera Acabamos aqui Vamos lá Vou lá embaixo agora Nossa, ficou logo um... Uma escadona aqui Mas é isso Bom, galera Espero que vocês gostaram Não esqueça daquele like aí, beleza Que ficou muito legal mesmo Essa construção que a gente fez Bom, galera Não esqueça daquele like, beleza Que é muito bom o canal E beleza Isso, galera Falou E tchau 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 Tchau